Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari Professor Pedro Dallari, como o governo brasileiro vem tratando seus nativos? A afirmação pode parecer forte, mas não há outra conclusão possível. As ações e a omissão do governo brasileiro em relação aos índios constituem um crime de genocídio. A palavra genocídio muitas vezes tem sido usada indevidamente, como sinônimo de situação em que há muitas mortes ou mesmo assassinatos. Mas genocídio é mais do que isso. É um crime que se caracteriza pela intenção deliberada de se eliminar um grupo social específico. E é exatamente o que está ocorrendo em relação aos povos indígenas brasileiros. Os fatos apontados no relatório referente a 2019 do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que acaba de ser divulgado, são muito eloquentes no sentido da caracterização da dramática piora na situação dos índios brasileiros a partir do início do atual governo. O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, é um órgão vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil da Igreja Católica. Foi criado em 1972 para atuar em favor da preservação dos povos indígenas e de sua cultura. É uma organização não governamental reconhecida internacionalmente pelo excelente trabalho que realiza em diversas regiões do Brasil, sendo responsável pelo levantamento muito meticuloso de dados sobre a situação dos índios, que justamente são publicados nos relatórios que produz anualmente. O relatório referente aos dados de 2019 foi divulgado na semana passada e, como disse, é muito impactante. Algumas informações são suficientes para descrever o quadro de genocídio. O que diz esse relatório, professor? O aumento dos assassinatos, que somaram 113 índios assassinados em 2019, num contexto de 277 casos registrados, a realidade é bem maior, de violência contra índios. Além dos assassinatos, ameaças de morte, agressões, mortes por desassistência. E, além desses casos, o dado impressionante da mortalidade de crianças, de 591 casos em 2018, subiu-se para 825 casos em 2019. Há também o aumento significativo dos casos de invasão de terras de índios. Foram 109 casos registrados em 2018 e 256 casos em 2019, mais do que o dobro, e de norte a sul do Brasil. Há a paralisação completa dos processos de demarcação de terras indígenas e a desestruturação da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que é justamente o órgão do governo federal que deveria atuar em favor dos povos indígenas. O crime de genocídio é um crime previsto internacionalmente em função de um tratado internacional de 1948. É também um crime previsto no direito penal brasileiro. E é chegada, portanto, a hora do Ministério Público Federal, que tem a titularidade da proposição da ação penal, tomar iniciativas para acusar aqueles que estão dando causa a esse verdadeiro crime de genocídio no Brasil. O relatório do Cine é realmente muito impressionante, deve ser lido por todos, e eu estou deixando o link, o acesso para o relatório, disponível na matéria desta coluna publicada no Jornal da USP, de tal maneira que todos possam ter acesso a esse documento muito impressionante e muito importante. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Pedro Dallari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine, um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que em 116 deles há um único candidato a prefeito nessas eleições. O senhor acredita que isso pode prejudicar a democracia? Por quê? Na verdade, o fato de haver apenas um candidato a prefeito em o quê? Em 2% dos municípios do Brasil, provavelmente municípios pequenos, isso não me impressiona. Na verdade, o que me impressiona mesmo é algo que existe na democracia. Democracia tal como a gente entende, porque há muitos tipos de democracia, e a democracia tal como a gente entende, implica o direito à divergência, o respeito ao diferente, a convicção de que o consenso, o acordo, a unanimidade é exceção e não a regra. A regra é as pessoas discordarem. Então, em função disso, o normal, entre aspas, é você ter uma disputa eleitoral. E é o que acontece em 98% dos municípios brasileiros. Agora, a rigor, nós podemos perguntar se o nosso esquema de democracia é único. Quer dizer, nós temos um esquema de democracia em que tudo é construído para produzir justamente algum tipo de conflito. Isso é bom, porque o conflito assim é administrado. A democracia é a substituição da guerra pelo voto. Em vez de você tomar o poder pela violência, ou de alguma forma agressiva, você chega ao poder pela contagem de votos, cada pessoa valendo a mesma coisa que o outro, todos os votos são iguais. Porém, nada impediria, por exemplo, que uma cidade fizesse escolhas, fizesse assembleias e acabasse chegando a um só nome. Em alguns lugares do mundo isso acontece, sobretudo lugares em que você tem um vínculo muito forte das pessoas. Um vínculo que poderíamos chamar quase tribal ou clânico. Isso acontece em lugares da África, isso acontece em países que têm esse elemento forte. na Bolívia, a constituição do país como estado plurinacional, por Evo Morales, congregando 34 diferentes etnias, cada uma das quais foi reconhecida com direitos próprios, certamente levou cada etnia a fazer assembleias, cada grupo a discutir o que é melhor, e chegar a um acordo. Não sei como são as eleições lá, mas estou dando um exemplo de uma situação em que você pode chegar a ter um candidato único para um cargo simplesmente porque todo o processo de escolha ocorreu antes do voto. O nosso sistema é extremamente individualista. A ideia ocidental de democracia é uma ideia de liberdade do indivíduo. Então, o indivíduo é, em última análise, quem julga as coisas. Mas nós podemos ter outras formas, podemos ter formas em que antes do indivíduo se dirigir à sessão eleitoral, e terá participado de discussões, debates, reuniões de grupos, etc., que poderão, eventualmente, levar a acordos. E isso pode ser até mais interessante, porque, de uma forma dessas, nós teríamos a definição de programas. Quer dizer, não seria só fulano contra beltrano, como, infelizmente, ocorre aqui. Não seria baixaria, que são nossos debates políticos, que são absolutamente latestimáveis, e nos quais o que se vai fazer, mal se tem tempo de dizer, mal se quer dizer. Então, não é a única forma possível de voto, essa de democracia, essa em que você tem dois ou mais candidatos. Em 2016, houve candidaturas únicas em 97 cidades. Qual a sua análise desse aumento? O aumento de número de municípios, de 97 para 116, entre a eleição de 2016 e a de 2020, em que só um único candidato, é muito pequeno. É um aumento de quê? De 20 municípios, 19 para ser exato, talvez 20%. Mas, no total, dos municípios brasileiros, é muito pouco. A matéria do Estadão, que trata desse assunto, faz entrevistas, cobrindo três municípios, municípios, mas não diz muita coisa. Basicamente, são situações bem diferentes, num caso ou no outro. Caso em que, por exemplo, o atual prefeito tem uma tal aprovação, que ninguém quis concorrer contra ele. Ou casos em que, simplesmente, o candidato a vice não apareceu, e a chapa não se formou. Então, são histórias diferentes. Infelizmente, isso que eu falei antes, de que a candidatura de vários, a competição é mais ou menos imposta pelo sistema de democracia que temos, e não é o único tipo de democracia, infelizmente, não é o caso nesses cento e tantos municípios brasileiros. Parece que tem sido, simplesmente, mais uma ausência de concorrência. Mas eu acho que nós temos que deixar claro, nós não temos o único modelo de democracia que existe no mundo. Há outros modelos. Eu sou o Márcio Avanza e conversei com o professor Renato Janine. Ética e Política Por Renato Janine Ribeiro Reflexão Econômica Por Luciano Narcabachi Professor, tem aparecido de forma sistemática na mídia diversos ruídos na comunicação entre o governo e sua equipe econômica. O que isso significa? Tudo bem, Gabriel. Esses sinais que vêm aparecendo na mídia com uma certa frequência, eu acho que remonta todo o histórico do presidente e o processo eleitoral. Quando a gente pega, lá em 2018, teve toda essa questão do Bolsonaro fazendo contraponto com os partidos de esquerda e lançando uma agenda liberal na economia conservadora em termos de costumes. Muito por essa questão das tradições, das igrejas evangélicas e na parte econômica chamando para o comando do Ministério da Economia uma pessoa que tem uma sólida formação econômica em uma das melhores escolas do mundo e que tem todo um histórico um pouco na academia, mas principalmente no setor privado e que, de fato, acredita na importância de uma agenda mais liberal que seria tocada através de uma série de reformas que daria mais agilidade ao governo, um peso menor do governo sobre a produção, sobre a atividade produtiva. mas eu acho que se a gente for pegar o de fato que a equipe econômica conseguiu fazer até hoje foi uma reforma da Previdência, que foi muito importante. Claro, nunca vai ser do jeito que os técnicos, analistas acham que deveria, mas foi um passo muito importante. Só que essa reforma da Previdência já tinha sido preparada e isso não foi feito antes por causa do que ficou conhecido como Joesley Day, que foi quando o Joesley acabou fazendo uma delação premiada envolvendo o Presidente da República que perdeu muito da sua capacidade naquele momento, se enfraqueceu muito politicamente e acabou congelando a agenda de reformas. E eu acredito que não teria sido somente a reforma da Previdência, mas pelo menos a tributária já teria passado no Michel Temer e nem isso a gente conseguiu fazer até o momento, depois de praticamente dois anos de governo. Claro que tem a questão da pandemia, mas isso mostra a fragilidade da equipe econômica em de fato conseguir colocar uma agenda que é importante e eu acho que muito pela questão do próprio presidente, que não tem as suas convicções em relação à importância dessas reformas. E o que esse cenário implica em termos econômicos? Isso é muito ruim para o país porque existem várias distorções e eu acho que a equipe econômica de fato tem uma clareza no que precisa ser feito, mas não tem conseguido. Eu acho que um presidente que de fato abrace uma agenda, qualquer que seja a agenda que ele se propõe, mas que ele vai lá e abrace, é fundamental para que essa agenda vá para frente. Isso nunca aconteceu. Eu acho que lembro um pouco até quando a Dilma colocou o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda para dar uma mudança na parte econômica, mas ela mesma não tinha essa convicção e ela não dava suporte para o ministro da Fazenda que ficou isolado. E a gente está vendo isso cada vez, isso está ficando cada vez mais claro também nesse cenário atual. Uma equipe econômica com pessoas muito competentes, mas que não tem conseguido de fato tocar para frente uma agenda de reformas que é extremamente relevante para controlar os gastos em relação ao PIB, para dar mais agilidade à economia brasileira, para aumentar a produtividade com isso, criar condições para um crescimento sustentável da economia e por uma série de fatores. Você tem que ter a parte política. Quem faz a parte política para que essas reformas possam acontecer? Isso no momento que o Congresso está sendo favorável a reformas. Então você tem que ter um presidente fazendo esse meio de campo, você tem que ter um presidente apoiando a equipe econômica, as decisões da equipe econômica e cada vez menos. Isso fica evidente que o presidente tem dado esse suporte. Então, a última âncora que o governo tem e no caso de uma troca de ministro tem várias pessoas competentes, mas isso significa o quê? De fato, o presidente não está querendo ir nessa direção. Isso é o que a gente já tem enfrentado em vários momentos da economia brasileira. A gente tem deixado para frente reformas que são importantes, mas são impopulares. E o Brasil, cada vez mais, ficando para trás. O professor Luciano Nakabashi, da FEUSP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi Na Cultura, o Centro está em toda parte por Martin Grossman Professor, qual é a boa nova para os nossos ouvintes? No início de julho deste ano, nessa mesma coluna, aqui na Rádio USP, eu trouxe uma excelente notícia, a de que o professor Néstor Garcia Canclini tinha sido escolhido para ser o novo titular da Cártedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, que está sediada no IA da Universidade de São Paulo. O anúncio foi feito naquele momento, mas a posse foi efetivada ontem, nessa situação que estamos todos involucrados, de uma relação com a pandemia e até um certo pandemônio. E, como vocês devem estar imaginando, essa cerimônia aconteceu toda na virtualidade. nós utilizamos, foi interessante, porque eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, um pouco dos bastidores dessa cerimônia. A cerimônia está disponível no site do IA, www.iea.usp.br, a qualquer momento, e ela, na verdade, se fez por meio de um hot site. Um hot site é um site satélite, de um site maior, no caso, o site do Instituto. O que nós decidimos fazer? Decidimos, não só, ou simplesmente, fazer uma cerimônia transmitida, seja pelo YouTube, ou seja, transmitida pelo Zoom, onde aí limita-se o número de participantes, ou o Meet do Google, ou esses programas que possibilitam essa comunicação hoje, que estamos realizando, uma vez que a quarentena continua. e a escolha de uma produção mais cautelosa foi a que decidimos percorrer, uma vez que queríamos realmente não só prestar uma homenagem ao novo catedrático e àqueles que se despedem da cátedra nesse momento, que são Helena Nader e Paulo Reckenhoff, mas também, de certa maneira, contribuir para uma vida que hoje se passa mais na virtualidade do que nos espaços físicos, na cidade ou até nas instituições. E qual é a proposta do professor Canclini? Nossa intenção também, com uma produção mais elaborada, com um cuidado, e realmente de fazer algo que pudesse permanecer no tempo, foi também buscando um diálogo com a proposta de Néstor Garcia Canclini para a cátedra nesse próximo ano. Canclini falará sobre esses processos que estão ocorrendo de desinstitucionalização da cultura, por exemplo. Ou mesmo em relação ao seu último livro, Algoritmos Substituindo Cidadãos, essa sua preocupação mesmo com esses processos que envolvem a cultura e as humanidades, enfim, as comunicações e o interesse das grandes corporações. Um interessante artigo do próprio Néstor Garcia Canclini foi publicado agora na Ilustríssima do último domingo, dia 4 de outubro de 2020. O título é também bastante inspirador, são Instituições Culturais versus Aplicativos. E ali a gente já tem um gosto ou já tem uma ideia do que Canclini pensa ou já está desenvolvendo em relação, por exemplo, se aplicativos vão ser capazes de substituir as instituições. Fica então aqui o convite para que vocês explorem esse Hot Site. Lá vocês vão encontrar as falas institucionais que são naturais de uma cerimônia como essa, não é? mas também a própria palestra do Néstor Garcia Canclini sobre instituições fora do lugar, as boas-vindas de Teixeira Coelho que conhece Canclini há décadas e é um parceiro intelectual desse pensador argentino que está no México, bem como um triálogo entre Teixeira Coelho Garcia Canclini e Carla Cobos que é uma jovem antropóloga cultural baseada no Chile isso entre outros curtam e dividam com a gente e a sua experiência nessa plataforma que a gente espera que tenha a vida longa. O professor Martin Grossman conversou comigo Leila Queomura para a Rádio USP Na cultura o centro está em toda parte por Martin Grossman Fique de olho por Eduardo Rocha Professor o assunto de hoje é a separação escolar dos alunos com deficiência o decreto presidencial de 1º de outubro sobre o ensino para alunos com necessidades especiais gera discussões por que? Em 1º de outubro de 2020 o presidente da república assinou um decreto e que prevê a separação de salas especiais de alunos com necessidades especiais com deficiências isso depende da adesão de estados e municípios uma vez que o ensino é municipalizado e estadualizado no nível básico e no nível médio e prevê recursos para a criação dessas salas o tema gerou muita discussão por que muitas entidades muitos agentes de educação viram nisso um retrocesso na estratégia de integração das pessoas com necessidades especiais com deficiências ainda mais observando que esse governo se notabilizou desde o início pela inclusão ao tratar desde as primeiras comunicações oficiais já desde a posse da tradução para libras do que era dito do que é conversado e isso vem ser observado em todas as comunicações a integração das pessoas com deficiência é muito importante para esses indivíduos uma vez que os prepara melhor para a realidade do mundo tornando agentes independentes do seu saber do seu trabalho como também coloca a comunidade ciente e parceira na vida nas atividades das pessoas com diferentes necessidades especiais alunos deficientes e não deficientes se preparam para o convívio e é nítido que há dificuldades em traduzir material em produzir fluxo de trabalho de ensino mas esses são desafios colocados para toda a sociedade há possibilidade de consenso para essa discussão levantada pelo decreto? imagine ter numa sala de aula ensino fundamental ou do ensino médio indivíduos igualmente interessados em aprender igualmente interessados em seguir profissões e se tornarem independentes mas que precisam de leitura ampliada de melhor iluminação de sistemas de captação de imagem ou mesmo de braille e para os outros indivíduos a maneira de socializar conviver e trabalhar com esses indivíduos no futuro são grandes desafios e aprendizados dessa forma um consenso que pode estar no bojo dessa proposta e que a discussão que ela traz pode ser enriquecida é que sim a inclusão a integração das diferentes capacidades é produtiva para o aprendizado para o curso a vida escolar e depois a vida produtiva e profissional dos indivíduos mas a boa intenção que pode surgir da polêmica levantada é que uma situação que precise de um apoio complementar assim como temos em algumas salas material enriquecido para indivíduos com alta facilidade em matemática e ciências exatas bibliotecas com livros extras para os indivíduos que queiram se aprofundar nas humanidades e recursos e oportunidades para os que querem se desenvolver acima da média nas questões de esportes e outras atividades como musicalidade e assim por diante também que as escolas e muitas não têm de fato os recursos mínimos poderiam estar sendo com essa ação preparadas para que além da atividade regular comum a todos os alunos existam atividades que ampliem o conhecimento o acesso à informação aulas extras aulas especiais para os indivíduos com as suas necessidades especiais sejam cognitivas sejam de aprendizado sejam sensoriais como visão audição entre outras dessa forma ao enxergar de maneira coletiva uma proposta poderia haver com complementos também para os indivíduos com interesses e necessidades especiais dentro do grupo e assim a formação plural que o ensino merece ter no nosso país muito obrigado acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Treto Rosimeire Talamone para a Rádio USP Fique de Olho por Eduardo Rocha Ciências Cientistas com Paulo Nussisweig Professor o que é a segunda revolução quântica? Caro Júlio caras e caros ouvintes em colunas anteriores mencionei os equívocos gerados por tentativas de dirigismo na ciência mas fiz a ressalva que não sou contrário a ações induzidas em que programas são criados para estimular avanços em áreas específicas hoje quero abordar a ênfase que vem sendo dada em nível mundial ao desenvolvimento de novas tecnologias quânticas naquilo que vem sendo chamado de a segunda revolução quântica a mecânica quântica surgiu no início do século XX motivada por problemas de interesse industrial medidas de temperatura em fornos siderúrgicos quanto mais avançávamos no estudo de fenômenos na escala atômica e subatômica mais percebíamos que a física newtoniana falhava na sua descrição a teoria quântica exigiu a revisão de diversos conceitos até então bem estabelecidos e trouxe um conjunto de ideias muito estranhas que contraiam a nossa intuição e o nosso senso comum até hoje mais de 100 anos depois ainda há debate sobre o significado mais profundo de aspectos fundamentais da teoria mas de um ponto de vista pragmático trata-se de uma das mais bem sucedidas construções científicas da história da humanidade há grandezas na teoria que são previstas e medidas com discrepâncias inferiores a uma parte em 100 bilhões isso equivale a medir a distância entre São Paulo e Paris com um erro inferior ao diâmetro de um fio de cabelo nossa vida cotidiana está repleta de tecnologias desenvolvidas com base na mecânica quântica começando pelos transistores presentes nos chips que processam a informação nos nossos computadores pessoais tablets e celulares passando pelas comunicações usando luz de lasers pelo sistema GPS que nos fornece orientação em tempo real pelos aparelhos de imagens médicas baseadas em ressonância magnética entre outras nas últimas décadas a compreensão e o controle sobre sistemas quânticos individuais estão abrindo novas possibilidades principalmente em ciência de informação está em curso uma verdadeira corrida global para o desenvolvimento de computadores muito mais eficientes de novos protocolos de comunicação que prometem segurança baseada nas leis da física e de novos sensores ultrasensíveis entre outras possibilidades em contraste com as tecnologias quânticas já largamente utilizadas as novas tecnologias baseiam-se diretamente na estranheza dos fundamentos da teoria quântica por exemplo o hardware dos nossos computadores atuais funciona com base em semicondutores cuja compreensão exige conhecimentos de mecânica quântica mas a lógica digital segundo a qual eles operam precede a teoria quântica a promessa de maior eficiência de processamento com computadores quânticos advém do uso de fundamentos da teoria quântica na lógica de processamento substituindo bits clássicos por bits quânticos os qubits analogamente comunicações quânticas se valem de perturbações inevitáveis que um intruso provocaria ao tentar interceptar mensagens para garantir a segurança da informação qual é o panorama de investimentos no mundo? o Brasil está investindo o suficiente? os investimentos em nível mundial tem crescido consideravelmente em março de 2017 a revista The Economist publicou um número especial sobre as tecnologias quânticas emergentes e estimava um investimento global de 1 bilhão e meio de euros anuais em 2015 o Brasil aparecia na lista com um investimento de 11 milhões de euros nesse ano a empresa britânica Kyureka publicou um levantamento de iniciativas quânticas em diferentes países estimando um investimento global de 21 bilhões de euros com destaque para a China que responde por 10 bilhões muitos desses valores devem ser gastos ao longo de 10 anos mas é previsível que haja incrementos empresas gigantes como Google IBM Intel Microsoft entre outras estão investindo pesadamente para produzir em computadores quânticos no ano passado a Google anunciou que seu processador conseguiu resolver um problema de modo muito mais eficiente que o mais poderoso super computador a IBM acaba de anunciar que terá um processador com mais de mil qubits até 2023 o Brasil não aparece no mapa de 2020 temos nas nossas universidades excelentes grupos de pesquisa em informação quântica no estado de São Paulo há grandes oportunidades de ganho econômico nas áreas de comunicações seguras e desenvolvimento de sensores em especial para aplicações no agronegócio uma ação induzida em informação quântica e novas tecnologias quânticas permitirá reunir competências que já existem mas que ainda não perceberam os ganhos que podem gerar em conjunto Paulo Nussensweig falou comigo Júlio Bernardes para a Rádio USP Ciências Cientistas com Paulo Nussensweig